e aí E aí oi galera então aqui na margem da barragem taquara coisa linda aqui rapaz muito bom, aqui é o barco que os pescadores usam aqui, estamos dando um giro aqui, amigailton aqui no assunto Itaquara, onde estamos fazendo esse passeio muito lindo aqui, região, muita água é isso ai agora aqui, vamos passar aqui onde foi submersa a água, a água invadiu as carnaúvas que riqueza né rapaz, essa riqueza nossa é nosso operador ai, nosso operador de maquina ai, nossa amiga Hilton é isso ai meu caro legal vamos lá então, vamos lá Aqui é onde a água invadiu e os portes ficaram dentro da água A água invadiu e a água invadiu 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 A água invadiu e a água invadiu